A gente está acompanhando aí o segundo dia do decreto, tanto aqui em Goiânia como a Aparecida, Trindade, cidades aqui das regiões, da região metropolitana de Goiânia, onde aumenta-se aí as restrições, as medidas restritivas na tentativa de combater a disseminação do novo coronavírus que está aí em índices alarmantes, índices de calamidade. Está aqui comigo o diretor de fiscalização da Agência Municipal do Meio Ambiente, a AMA, aqui de Goiânia, que vai contar pra gente como é que está sendo esse segundo dia de fiscalização e qual foi o balanço também do primeiro. Boa tarde, Diego. Boa tarde, boa tarde, Douglas, boa tarde, Loares, a todos os telespectadores. Nossas equipes estão trabalhando aí desde as oito horas da manhã, através aí do grupo da Central de Fiscalização, que é coordenado pela Vigilância Sanitária. Então, nós estamos abordando aí, hoje a Vigilância Sanitária recebeu uma grande quantidade de denúncias de escolas funcionando aí, não cumprindo os protocolos que são estabelecidos. Temos também as equipes, tanto da fiscalização da AMA, quanto da fiscalização da CEPLAN, atuando nas denúncias que nós recebemos através do aplicativo Prefeitura 24 Horas. E também nos principais setores aí, onde nós temos um índice maior de contaminação. Nós, só aqui no centro hoje, mais de 172 estabelecimentos foram vistoriados. Deles, 14 estavam em descumprimento do decreto e foram imediatamente interditados aí pela fiscalização da AMA. Nós temos ainda o balanço da fiscalização de posturas e também da Vigilância Sanitária, que está chegando para a gente. O pessoal está concluindo o trabalho agora. E o que a gente observa, Olores, é que uma parte ainda da população não entendeu o motivo que nós estamos aí trabalhando. É, insiste em funcionar, funcionando aí com a porta abaixada e lá dentro, tendo aí a circulação de pessoas, estabelecimentos que não estão enquadrados como essencial, funcionando. Então, a fiscalização está tendo aí medidas mais duras para esses estabelecimentos que insistem em descumprir o decreto nesse momento. Diego, nessa questão das escolas, dos estabelecimentos de ensino, pode-se funcionar com o quantitativo máximo de 30%. Vocês receberam denúncias de que estariam funcionando acima disso, de que teria alunos que teriam se contaminado em escolas e como é que foi efetivamente esse dia de visita? Exatamente, Douglas. Nós estamos aí com mais de 12 equipes da Vigilância Sanitária Vistoriano, exclusivamente escolas, porque a quantidade de denúncia foi alta. São escolas que estão funcionando com a quantidade superior a 30% dos alunos. Isso não é permitido nesse momento. Temos também a situação onde não é cobrado dos servidores o uso da máscara. Temos, inclusive, próprios servidores pedindo ajuda da Prefeitura no sentido de fiscalização. Então, as equipes da Central estão empenhadas hoje nessa missão e vamos continuar ao longo da tarde e também no período da noite. Obrigado, Diego. O Branquinho, só tem algumas dúvidas que eu estou recebendo aqui. Eu queria que você repassasse para o Diego. No caso, por exemplo, lá na região da 44, em Campinas, mas muitas reclamações chegando para mim, que os patrões obrigaram os trabalhadores a irem e trabalhar com a porta fechada, sem uniforme. Aí um fica do lado de fora fingindo que é cliente. Quando chega um suposto cliente, coloca a pessoa para dentro para comprar. Já flagraram alguma situação desse tipo? Tem chegado denúncias, inclusive o Olares acabou de repassar um aqui, região da 44 e também Campinas. Alguns patrões ali estariam pedindo que os funcionários fossem trabalhar, descaracterizados, sem uniforme, ficam uma do lado de fora parecendo ser cliente. Chegou algum cliente por ali, coloca para dentro e funcionando dessa forma. Vocês receberam algum tipo de denúncia nesse sentido? Nós recebemos algo semelhante em Campinas. Tivemos lá quatro interdições agora pela manhã, mais ou menos nesse sentido. É importante a participação da população. É claro que nós não conseguimos colocar um fiscal em cada rua, em porta de cada estabelecimento para falar o que pode e o que não pode. Por isso, a Prefeitura conta aí com a disciplina e a sensibilidade desses comerciantes. E nesse momento manter aí as portas, a empresa fechada, mas fechada de fato mesmo. Sem tentar burlar aí o serviço da fiscalização. E é importante que a população traga para nós essas denúncias. E através do aplicativo Prefeitura 24 Horas, nós estamos, além de todas essas equipes que eu citei, nós temos equipes extras para atender exclusivamente o aplicativo. Além do APP, quais são outros canais? Nós temos o 153 da Guarda Civil Metropolitana e temos também o 161, que é o canal direto da AMA. Sobretudo, ontem à noite mesmo, nós encontramos ali no Jardim América festas clandestinas acontecendo ali no interior de... Segunda-feira? Em plena segunda-feira, Douglas. Nós tivemos um caso num estúdio ali de música, onde havia duplas ali fazendo a festa ali no fundo, com uma grande quantidade de pessoas. Então, a gente pede aí a sensibilidade, é porque não terá tolerância, tá? Nesses quesitos aí, onde nós já vem... A Prefeitura está aí há mais de um ano orientando, notificando, pedindo. Esses casos que a gente encontra, que está havendo reincidência, serão imediatamente autuados, podendo, inclusive, responder também na área criminal com a lavratura de TCO feita aí pela Polícia Militar. Obrigado, Diego Moura, diretor de fiscalização da AMA. Ô, Luares, pois é, né? Uma coisa que me chamou a atenção aqui, o espanto, né? Eu não sei nem por que eu me espanto com isso ainda, é a questão das festas. Em plena segunda-feira, gente fazendo farra. A situação do comércio é uma situação extrema, né? Pelo ponto que chegamos. Mas festa, boteca aíada cheia, com o hospital aí abarrotado de gente, gente morrendo, é difícil demais um negócio desse, né, Luares? É falta de empatia. Inclusive, Branqui, estou recebendo imagens aqui, o Parque Ateneu, o Jardim Marilísia, tudo aberto. Também aqui, o pessoal trazendo informação de várias regiões de Goiânia, Santa Rita, também aqui, várias regiões. Tudo, tudo, tudo é funcionando normalmente. Gente, vocês não enganam, não é a Prefeitura, não é o Governo, não é o Presidente da República, não. Vocês estão enganando a própria sociedade. Porque se a gente não fizer de tudo para baixar esse índice de internação, de ocupação de UTI, vai desandar tudo. Eu tenho muitas perguntas, meu tempo está estourado aqui, Branqui, mas oficina mecânica, pode ou não pode abrir? Nosso tempo está um pouco estourado, Diego, mas algumas perguntas que precisa para o telespectador, para o pessoal em casa entender. Oficina mecânica, pode ou não pode abrir? Ela pode funcionar, desde que estejam respeitando ali todos os critérios sanitários. Autopeças. Autopeças. A venda de peças, ela pode funcionar. E a oficina mecânica também? A oficina também. Borracharia, as pessoas têm muitas dúvidas, ela entra como atividade essencial. Escritório de advocacia? Não pode funcionar. Não pode? Não. Papelaria não pode funcionar. Empresas do ramo de alimentos, de venda, mercado, sim, já podem funcionar.